Hoje aqui os meus pais viajou e eu tô sozinho em casa Eu só queria uma coisa, nessa madrugada Netflix na TV e uma puta pelada Netflix na TV e uma puta pelada Netflix na TV e uma puta pelada Eu só queria uma coisa, nessa madrugada Netflix na TV e uma puta pelada Aqui tava sozinho em casa, convoquei a gata pra assistir uma Netflix E ela aceitou, e sentou forte com o popo Fala que tava sozinho em casa, convoquei a gata pra assistir uma Netflix E ela aceitou, e sentou forte com o popo Fala que tava sozinho em casa, convoquei a gata pra assistir uma Netflix E ela aceitou, ficou pelada, do nada, olha a maldade da danada Aqui no cabelo, na minha cara e já se revelou Fala que tava sozinho em casa, convoquei a gata pra assistir uma Netflix E ela aceitou, ficou pelada, do nada, olha a maldade da danada Aqui no cabelo, na minha cara e já se revelou Fala que tava sozinho em casa, convoquei a gata pra assistir uma Netflix E ela aceitou, ficou pelada, do nada, olha a maldade da danada Aqui no canal, na minha cara e já se revelou Hoje aqui os meus pais viajou e eu tô sozinho em casa Eu só queria uma coisa Nessa madrugada Netflix na TV E uma puta pelada Netflix na TV E uma puta pelada Netflix na TV E uma puta pelada Eu só queria uma coisa Nessa madrugada Netflix na TV E uma puta pelada O Tio Zen vai te dar um amasso